Eu sou praticante de um esporte que é o judô, que é um esporte individual, não é um esporte coletivo, mas no qual eu aprendi muito em termos de poesia, no sentido de você contar sempre com as suas próprias forças, no sentido de você tirar de dentro de você tudo que é necessário para um momento decisivo e sobretudo a capacidade de você não hesitar diante de uma intuição, porque assim como na poesia, no judô e nas artes marciais, qualquer segundo de hesitação pode ser fatal para você, ele pode significar o fracasso de um golpe, pode significar isso, pode ser em karate, ou em judô, ou em aikido, ou em capoeira também, qualquer hesitação pode significar a falência ou fracasso de um golpe ou de um movimento.